Bom, falar de Odete Semedo, a nossa escritora, poeta, contista, professora, pedagoga, realmente é de uma responsabilidade grande. Odete tem uma escrita muito identificada com o sentir, o pulsar da terra guiné. Quando eu leio a escrita de Odete, eu vejo uma viagem feita ao passado, uma viagem ao chão da guiné, o chão que pariu a escrita da guiné Missão. Ela vai, integra-se, conhece-se, vive e revive e isto tem consequências no que escreve, na forma como escreve, a intensidade, o rigor e a forma como consegue penetrar naquilo que é a realidade de ontem e de hoje. Com as suas multiplicidades, um país que é um mosaico bastante compartimentado, várias comunidades, traços culturais próprios, comunitários próprios, as línguas, mas também o sentimento, a forma de expressar, de contar, viver, sentir. Tudo isso está respaldado na lavra, a grande lavra de Odete Semedo. Uma lavra riquíssima pela sua diversidade, pela sua multiplicidade, mas também pela forma entusiasta, pela enorme intensidade que ela incorpora na escrita. São aspectos fantásticos que eu retenho dessa literatura escola produzida por uma das mulheres mais destacadas nas letras e na cultura guinense. Porque ela também é professora, porque ela é pedagoga, uma técnica superior de educação, foi ministra da educação. Realmente, ela conseguiu entrar no âmago, no pulsar da terra, como eu disse, a terra guinense. Está respaldado essa relação, essa identificação entre quem escreve, neste caso a escritora, a poeta e a terra estão devidamente sedimentados numa lavra que mostra todo um sentimento, mas que, para além de tudo isso, não deixa traduzir aquilo que é a verdade de ontem, a verdade de hoje. O compromisso, o pacto entre a mulher escritora Odete Semedo e a terra inibição. Vale a pena.